E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo marotão de Forza Horizon 4, galera, isso mesmo. E rapaziada, hoje eu estou aqui com a galerinha dos procurados, estou com Gustavo Guima, Max Power Boss, Ninja Play, Puri Tactical e Moleque da Morte. Dá um salve pra galera aí, seus loucos. Salve, salve, rapaziada. É, é maluco. Hoje nós vamos fazer uma trilha off-road subindo o rio e nós vamos começar aqui da costa, tá ligado? O cara tá buzinando muito louco aqui. Ó, o Puri Tactical tá com o Ford Bronco, o Moleque da Morte tá aqui com uma Raptor, o Ninja Play tá com uma Nissan Titan, o Max Power tá no menu de pausa e tá com a Colorado. Eu estou aqui de Dodge Ram, pesadona, e o Gustavo Guima tá com uma Raptor 2011, mais antiguinha, tá ligado? Então, galera, é o seguinte, já vai explodindo logo o seu likeão, vamos bater aí 2 mil likes nesse vídeo, mas é pra explodir o like mesmo, senão vai entrar, mano. Deixa eu ver que bicho que vai entrar nessa madrugada. Vai entrar, mano, uma onça no seu quarto na madrugada e comer seu dedo, tá ligado? Se você não deixar o like. Então, mano, vamos explodir o like sem migué. E comenta aí qualquer coisa aí embaixo que eu tô dando coração no comentário de todo mundo, hein? Então, quero todo mundo comentando nesse vídeo. Bora aí, rapaziada, partiu? Partiu. Então, toca na frente aí, bora. Bora, maluco. Olha o rompo desse carro aqui, velho. Ó, aqui na direita tem umas dunas. Pode passar na frente, hein? Aqui na direita tem umas dunas aqui que é muito louco pra dar umas rampadas, hein? Ih, o jogo do Puri Tati que é um crashou. No próximo vídeo é nóis, mano. Não tem problema não. Ou você já volta nesse mesmo, até nós chegar lá. Vou passar por aqui, maluco, ó. Que eu sou muito louco, ó. Será que vai dar bem, ó? Puxei um drift aqui no meio da... Nossa, mano. Olha isso aqui. Que hora. Ó, cê é louco, mano. Eu tombei até um barco que tinha ali, velho. Só nós mesmo pra fazer trilha off road no inverno, né? Pelo menos o rio que nós vamos subir não tá congelado, né, mano? Tem certeza? Acho que não. Não tá não. Não tá não. Já fui testar lá, né, maluco? Ó os caras milhão ali, velho, ó. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Pelas duninhas aqui, ó. Ó. Se liga. Ó a rampada. Ó a rampada, maluco. Eita! Olha aí o moleque da morte, velho. Capotei. Nossa, olha eu aqui. Eu tô capotado. Certeza, maluco. Capotei. Tá parecendo um Hilux isso aqui, mano. Eu tô capotado, velho. Nem isso que eu pudei. Eu tô do lado do Max aqui, ó. Pesado. Olha aí. Olha aí, velho. Mano, meu carro só capota, maluco. Galeta, mal catopeiro. Certeza, mano. Só capotando, mano. Ó. E como é que tá o carro do seis? Tá de boa pra andar na terra? Tá tranquilo. Tá pior que uma capota, Lu. O meu tá top, mano. O meu que não catopou. Aí é triste. Espera aí a hora que chegar no Rio. Eu espero a todo mundo chegar, a hora que chegar no ponto aí. Pra nós todo mundo junto. Eu não sei se o carro capota mais ou o meu jogo que trava mais. Ih, aí é complicado, hein. Ó. Agora é o seguinte. Tem um rio que sobe bem aqui, ó. Vendo, ó. Só que nós não vamos subir esse. Nós vamos subir o próximo. São dois rios. Tem outro rio aqui na frente, ó. É os escondidinhos aqui. Tem até uma plaquinha aqui, ó. Que eu vou pegar agora ali, maluco. Eu sou muito louco. Ah, esse daí eu já pendei. Pelaquinha eu já pendei. E travei aqui. Ih, não freia. Não freia. Nossa senhora. Agora o negócio é o seguinte. Nós temos que subir esse rio aqui na calma, tá ligado? Oitentinha, noventinha. Pra curtir a trilha, manja. Partiu? Vai todo mundo na frente aí. Olha aí que da hora essas caminhonetes, né, velho? Bonito, né? Ó, o bicho tá aguentando a bronca já. Mas aqui é o começo, né? É. Ih, tem uns pedaços ali na frente que o bagulho é louco, hein? Ixi, é pra que lado, Gui? É pra esquerda. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É isso mesmo, é pra esquerda mesmo. Caraca, mano. Mano, o ronco da minha caminhonete tá top, hein, velho? Ô, vai devagar os caras que estão em primeiro aí, ó. Tá indo muito rápido. Pode ir. Pode ir subindo. Caraca só. A minha já deu uma peiradinha pra subir aqui, mano. Ó os mano. A minha tá indo de boa. Debaixo do capô tem mais de 900 cavalos. A minha tem mil, mano. A minha tá com mais mil. A minha é mais de 8 mil. Certo. Ô, louco, é um jato, tá ligado? Eu acho que é a mais leve daqui. Tem 1.700. O maluco aí tá com motor de teco-teco, mano. Certeza. Deixa eu ver daqui a pouco. Não, mano. Pera aí, pera aí. Para rapidinho aí. Tô sentindo um cheiro de queimada aqui. Será que tá chegando uma coisa no fogo? Pera aí, galera. O cenário queimada foi pronto. Vai soltar uma dessa aí. Acho que tá queimando alguma coisa na casa do vizinho. Bora. Cheirinho de rosca queimada é de alguém aí, mano? É de mim, mano. É, falando. Certeza. O Zetinho tá aqui. Ele já fala, é minha, é minha. Pesado. É, rapaz. Ó, o outro. Eita, nós... Eu ia ajudar o seno, mas... Ai, ai, meu, meu. O moleque da vó tinha capotou já também, já. Eu capotei duas vezes, já. Mas capota, mas não breca. Tá ficando na... Tá ficando madrugada o bagulho. Tá ficando de noite na quebrada, hein. Tá madrugueixo. Mas capota, mas não breca. Ó. Certeza, maluco. Mano, essa da de ran aqui é muito forte, velho. Na moral. Ó, moleque da morte. Ó, capota, louco. Eita, moleque da morte. Ele já capotou umas oito vezes, já, mano. Vamos esperar ele aí, galera. Vamos esperar ele aí. É pior que capota louco disso aqui, já. Que a coisa é nós puxar o guincho aqui e sair... É, como eu falo, sair... É, rebocando ele. Acho que aqui o Hill já congelou, hein. Eu não tô vendo mais o Hill. É, close a low. Pera aí, deixa eu ver se nós estamos certos. É, nós estamos certos. Tá saindo reto aí, que o Hill tá lá na frente, ó. É, tem que conferir o... O Hill congelou aqui, mano. Aqui é o rastro dele, ó. Ali no cantinho. Achei o Hill de novo. Nossa, mas que rastro que eles fizeram. O Hill sobe. Ó, tá bem congelado agora, velho. É, é, é mais estranho. Congelada boa agora o Hill, hein. Tira-feira de neve. Eita, nós. Quase carrocou folha. Ó. Eita, maluco. O que é isso? O, tá levando embora. Ó. Tchau. Opa. Opa. Nossa, acabou o tempo. Opa. Acabou. Bora, galera. Tamo voltando aí, ó. O bagulho deu tela preta aqui. Só B.O., maluco. Certeza. Vamos. Ó, os caras já tá esperando aqui no Hill. Já ficou na madrugada. Teria na madrugada é perigoso, hein, mano. Pode vir os urs polars aí na neve e pegar nós, hein. Tem que tomar cuidado, hein. Cadê os mano? Cola aí, rapaziada. Cara, é só pros corajosos. Agora tem que ir na Malemolense. Passa todo mundo da minha frente aí, ó. Aê, certeza, mano. Ó. Agora sim. Nossa, na câmera interna faz muito barulho, velho. Na câmera interna fica da hora de noite, hein, velho. Olha aí. Fica da hora. Galera, só indo de boa, papum. Ó o Puri Tático aqui, ó. Ó, vou passar por aqui também, igual o Max Power. Fiquei com inveja ali, mano. Será que sobe aqui? Aí vai catopar ali na frente, ó. Ó, ó, ó. Quase. Respeita, né. Ah, mano. Aqui nós sabe andar com a... Fala aí, Max. Abre aí. Anos de experiência. Anos de experiência, filho. Aqui não capota, não, nego. Aqui nós anda de lado, maluco. Acho que é a primeira vez que eu tô subindo rio. É, mano. É a primeira vez que eu tô subindo esse rio aqui. É a primeira vez. Tem outro ali que é da hora, hein, mano. Vamos todo mundo na parede, vai. Todo mundo na paredinha. Todo mundo na paredinha, mano. O Max capotou, mano. Eu não capotei, não. Fui eu. Não, foi o outro aqui. É o Gamer. É o Gamer. Bora todo mundo aqui, ó. Olha aquela ali. Olha essa parede aqui, maluco. Olha aqui. Nossa, mano, ó. Olha. Acabei subindo. Olha que da hora, velho. Olha, tem até uma plaquinha ali, ó. Vou pegar, né? Vixe, dois anos depois de tela preta. Catopei o meu carro. Eu chego com certeza aí também. Vamos esperar os caras, vamos esperar os caras. Os caras estão muito atrás. Cadê o resto? Eu capotei e a tela ficou preta. Eu, pra iniciais, eu não vou ficar até a tela 3. Aconteceu igual comigo. Mapidado pra não capotar. Se capotar já era. Capotou, lascou, malandro. Não, Walter. Então. Bora chinelar agora, hein? Dentro do Rio aqui. Vamos lá, lama. Fico pro próximo vídeo. Bora. Nada tá favorecendo por Itaqui. Hoje tá difícil. Tamo chegando na parte da cidade aqui agora. Ai, ai. Olha, tem uma plaquinha aqui. Já peguei, maluco. Sou muito louco. Acho que ali na frente o outro lago vai tá congelado, tá ligado? Ali na frente tá. Ah, da hora. Certeza, vai ser top. Acho que é depois que a gente passa pela... Pelo Maripresinho aqui. Vambora, vamos subir. O Ninja tá dando umas lagadas aqui, malandro. Frey Nath. Pô, nossa. Nossa, senhora. Nossa, caminhonete bruto, hein? Senhora, esse seria o que faz mais por... Só a brutalidade americana. Só tem a brutalidade americana aqui. Certeza. Tem nem uma F-1000 no jogo, né? Ih, acabou aqui. Isso é top, hein? Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Dá a volta por aqui. Ô, muleque da morte. Dá uma revinha aí, velho. Eu quero pegar... Tem que dar a volta por aqui e pegar o lago aqui do outro lado. Aí, ó. Aqui, ó. E onde eu tô? Tá vendo? Já tá amanhecendo já, mano. Pelo menos de hora de trilha. Tá subindo por aqui, ó. Olha lá, ó. Esse lago aí tá congelado, certeza, mano? Não, ali na frente. Depois daqui. Esse daqui já vai cair. Vai afundar. Vai afundar. Tem que andar na beirada, velho. Esse aqui vai... Afundei, eu afundei. Afundei. Anda na beirada. Anda na beirada dele. Ih, nem na beirada, velho. Não, na beirada dá, nego. Aqui, ó. Na beiradinha dele dá, nego. É um carro da água. É um carro da vida. Hã? Olha. Pera aí. Calma. Tem que ir por fora aqui. Tem que ser por aqui, assim. Tem que ser por fora. Pode encostar na água. Encostou na água, lascou. Tem que ir com cuidado. Tem que ir com cuidado, com cuidado. Passar para o outro lado agora aqui, ó. Aê. Toma cuidado aqui, ó. Não vem a milhão, não. Você não vai dar B, ó. Passa na frente, rapaziada. Aê, bora. Calma. Nossa. Já virou um caldo. Meu Deus. Ah, mano. Como que eu caí na água, velho? Que mentira, maluco. Olha onde que eu voltei, velho. Voltei mó longeão, mano. Fazendo nem pra tocar nessa área, nessa terra mais escuridinha. Ah, já sei onde nós estamos agora. Já sei. Nós vamos fazer uma trilha depois, vindo do outro lado. Do outro rio que... Ai. Ah, mano. Que negócio é esse aqui? Não tem eu. Ah. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar essa trilha aqui, ó. Cola todo mundo aqui onde eu tô. Bora todo mundo aqui, ó. Galera, é o seguinte. Fala aqui todo mundo, rapidinho. Quero mostrar um negócio pra rapaziada antes de encerrar a trilha. Galera, tem um rio que vem aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tem um rio que vem aqui. Tá ligado? Que ele tá ali embaixo, tá vendo? Aquele rio lá embaixo ali, ó. Esse rio, galera, ele vem bem... Esse rio é um rio bem grande. Então, nós vamos fazer uma trilha depois desse rio. Vindo desse rio aí, vai ser pesado. Eu espero que vocês curtam, beleza? Então, é isso daí. Tamo junto. Valeu aí. Guima, Max Power Boss, Ninja e Moleque da Morte. Participaram comigo do vídeo aí. Os caras é pesadão aí. Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus, galerinha. Até a próxima. Valeu, mano. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.